E aí E aí Começa um vídeo Porque né Ah Eu tô tomando cachaça Eu só bebo latinha Ah vamos mais uma Uma vaca Isso é verdade Eu não sabia que tinha vaca aqui Ó uma vaca de novo Tem vaca Pô sabe que eu queria achar o João Cara eu não sei o menino que ele tá achando aqui Ele matou o João ontem Quem não sabe quem é o João Eu não vou ficar explicando sabe porque Vocês não me seguem no Instagram Quem me segue no Instagram sabe quem é o João Então aproveita a oportunidade Vá lá no Instagram agora e comece a me seguir Pra você ficar sabendo as coisas Porque senão você fica boiando aqui no canal É verdade Não vou dizer aqui no canal que alguém é o João Só se eu achar ele Aqui é tanto o João cara Sério mesmo Eu acho que eu Antes de ontem eu quase matei o João Mas passei raspando no João Mas então o mini hater eu acho que matou Mas se ele fosse matado ele tava por aqui Ele não ia se sumir Ele morreu ele vai sair andando A terra come Ah sim aham De uma hora pra outra Sim Olha lá carregando uma pedrona Uhum Fazendo carreira? Meio Eu não tô trabalhando ali É porque eles vão tirar O que que vai ser aí no buraco? Um jacuzzi O que vai fazer aí? Um jacuzzi Ah que trabalheira pra nada Ah entendi porque tirou as pedras Ah ele quer fazer drift entre as duas árvores De chevette né? Qual é a chance? De mini moto? Não Imagina a ranger fazendo drift no meio das duas árvores Que bonito que ia ser O infarto né? Não mas ele vai dar no meio das árvores Você sabe que ele vai dar no meio daquela árvore ali né? Vamos lá Sabe né? Aqui tem mais duas pedras aqui ó Eu sei Ele é mané Aqui o pneu da ali ele vai parar lá Calma é certeza Vamos fazer drift de carretinha É certeza Ah eu achei que descançado o João Não é? Não é tanto o João Outra visão viu o João Ai caramba Que droga Eu tô com uma saudade do João Tu foi guardar ele lá? Eu botei ele lá Eu não acredito Acredita que eu botei ele no formigueiro É verdade Já era Eu botei ele ali no morrinho Achei aqui sem nada E agora eu fui buscar lá no morrinho Ver se eu achava ele E era um baitinho do fogueiro cara Será que o João tá morto? Vai dentro Acho que o Pedro deu fim no jogo O Pedro O Pedro não deu fim no jogo Olha Ô Pedro Chega aí Calma aí Vai lá Vai lá Senão o homem vai brigar Eu vou fazer outra coisa Boa Eu vou roubar a galinha dessa Ô Vamos É É Igual os meus negócios ontem É É Ô vamos primeiro É um rolê com esse chevette de noite Tudo cheio daqueles negocinhos Vamos primeiro perguntar pra tua sogra se ela viu o João Não Não porque se ela ver a gente no galinheiro Ela vai pensar que a gente tá procurando o João Cara eu vi que eu botei o João aqui Não tô naquele buraco Ele tava nesse buraco aqui ó Eu fucei ele num buraco que é um baita de um formigueiro Tá cheio Tem umas formigas gigantes Aham Tipo não é formiguinha é formigão É Eu vou lá ver se eu acho o João Foda-se Não tem medo de formiga Ai Café me ajuda Vai ficar aí só olhando E se tiver cobra Ah se tiver cobra nós pega lá no dente Com esse arquinho de coisa aí Ai fiquei presa Ah desse jeito que você vai pegar a cobra Ai Meu Vai desviar a carça Mãe eu quero o João Vai ficar de cobra Eu falei viu Eu falei Aqui tem cobra Tem cobra Mãe mas eu joguei o João aqui Esse não foi um ninho de cobra esse aí De noite ainda achamos outro João Outro João Ele que já é outro João Eu quero aquele O João só tem um João só tem um João só tem um Tem bastante João Ah cara não tá ali mesmo ali só tem Formiga Se o João tivesse helicotado já tava morto Te vire agora te vire Aham Ô Café tu vai me ajudar ou tu vai fazer Claro que não Depois da maldade você quis fazer comigo Que maldade que eu quis fazer com você Ah Que maldade Que maldade Vem que é ruim né Vem Lala Ô Lala achou o João Olha lá Vem Lala Vem Lala Vem Lala Vem Lala Por quê? Vem Lala Vem Lala Mas ele volta Ele sempre volta Ele foi dar o rolo Acho que ele deve tá por aqui ainda Não deve tá por aqui Eu vou ir pro lado do galinheiro Que a galinha tá por aqui Ah Exatamente Vem pro lado do galinheiro Ela que deu uma dica Vem Lala Vem Lala Vem Lala Só tu não pode entrar Vai pegar um pintinho Fica aí Vou roubar o pintinho Mas cadê esse pintinho Ih Não tem uma galinha Não tem grande Vem Lala comeu tudo Nossa mas esse galinha ele tá feio né Vou ter que dar um tato nesse galinheiro da sogra Né Vai ver o que Ai Vou ter que dar uma girar nesse galinheiro da sogra hein Tá parecendo um galinheiro mesmo Literalmente Vem Lala Vem Lala Vem Lala Vem Lala Tem nada aqui dentro Olha Cadê as galinhas daqui Estou passeando no terreiro vamos achar Mas eu não vi os pintinhos Mas deve estar com eles Nada Daí eu não vou conseguir pegar a galinha brava E o João Né Achar outra espécie de João Não eu quero o meu João E eu que vier Ali ó Ali ó Aí tem um dinossauro ali Eu me apaixonei por ele Eu preciso fazer ele virar príncipe Já falei Já dei uma dica de quem é o João É Ali 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 Achei 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 as pinturas Achei que você tinha achado o João As pinturas Ela tá Lá A vó A vó Tá na volta ali Tch Steel Tchu Vó você Alice viu o João você Alice viu o João vó Não viu Mãe kann the aligned aiquitura flotidar Adeus vai ter! Foi para lá? Foi para a assuntividade aqui. Será que é ele? Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Nossa. Ele entra lá, mas se entrar lá, ele pega. Tinha que entrar lá e vamos ficar aqui fora. Ele está vindo no matinho. Ele vai vim, ele vai vim já, né? Ele vai vim. Olha, olha, olha. Agora pegou, 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 pegou. Ele vai correr, vai correr. Ele não está chegando. Ai, não consegui. Ah, não. Está aqui, está aqui, Jana. Vem aqui. Eu cerquei ele, cerquei ele. Vem aqui, vem aqui. Aqui, Jana. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Olha, ele nunca está saindo. Vai notar meu pintinho. Que pintinho. É uma música nova. Olha uma música nova. Não, não. Sogra, Lobão. Sogra. Eu só vou fazer carinho, porque eu perdi o João. Você vai matar ele. Eu vou. Olha que lindinho. É, tia. Vamos lá, Lobão. Solta ele, então. Sogra, é perdi o João. Vai achar o João no mato, ué. Nossa. Pega do meu pintinho. Ele ia falar, pega do meu pintinho. Não, não pica ele. Vai vão. Se você matar o meu pintinho, você vai ver. Eu vou deslum. Eu mato só, olha para você ver. Eu vou criar ele. Não me pica, desgraçado. Vou ver se vai ajudar. Ah, nossa. Pera que eu vou levar ele. Ah, tá. Vou devolver. Vai pegar o sol. O pintinho vai pegar o sol. Tá muito branco. Tem que pegar o sol. Leva lá uma vitágua lá. Tá bom. Tá. Vai guardar ele. Tá moindo. Vai que eu estou soldando. Vai guardar ele lá. Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe? Mamãe, mamãe. Faz igual ao pintinho. Eu queria o joão. Jura que eu queria o joão. Jura que eu queria o joão. Ela bosta na minha cola. É. Parece que ele sabe. Afogado. Minha mãe foi embora. Ele não pode berrar? Os outros filhos. Se eu não devolver a mãe dele, ele vai ficar doida. Minha mãe, essa criança. Ela fugiu? Com as crianças. Essas duas que sobrou. Achei que tem as três. É com as avó. Pra cá. Um. Um. Tá? Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Ela se escondeu. Ai, mamãe. Ela se escondeu com o outro filho. Ah, tem mais dois ali, ó. Sim, então. Ó. Eu vou desespero aqui. Ó. Vai se matar, o abestado. De controla. Tá, eu vou devolver. Eu não queria. Eu vou devolver, né? De jeito, né? Eu queria, né? Ô, mas que é um buracão lá. Já a pessoa vem correndo aqui. Nossa, é verdade. Aqui é a falta da bola. Venha. Tem que devolver a mãe? Como é que chama a galinha? Tem que devolver mesmo? Tem, né? Não é teu filho, é filho dela. Vai, foi. Olha. Não, não, não. Lala, não. Lala. Nem é pau. Vem, Lala. Vem, Lala. Vem. Vai com a mão. Ó, tá. Indignada. Indignada que devolveu o pinto. Tem que pegar um pinto. Não é teu, Juna. Já devolvi o pinto. Já devolveu o seu vatório? Mentira. Tá ali no bolso dela. Não tá. Tá ali no bolso dela. Eu devolvi o pinto. Vou ver. Eu vou pegar aquela galinha preta. Eu vou pegar uma coleira. Eu quero o João. Eu vou pegar algo. Vou achar o João. Tem uma vaca. Eu vou pegar uma vaca. Ah, tinha uma vaca por aí, ó. Eu quero animais. Tem uma fazendinha. Tem uma fazendinha. Tem uma família. Se eu achar o João, eu volto pra apresentar o João pra vocês. Não, não vou. Vou trocar o João aqui. João é uma bonita. Tchau, tchau.